Oi galera, MFQ, estou atualizando mais vídeo pra vocês Então galera, eu sei que não estou postando muito vídeo Porque aconteceu um negócio assim no meu quarto Daí, eu até consigo postar vídeo, mas Aconteceu alguma coisa ali no meu quarto, ficou meio correria pra mim E eu vou mostrar o que aconteceu no meu quarto, né Porque vocês não vão saber Porque senão vão falar que eu estou inventando coisas Aqui está Tá ligado? Bancadinha pra dar uma estudada, dar uma mexida no computador Aquela tomada ali vai... Na verdade ela está sem energia E eu vou providenciar pra arrumar ela Então, aqui temos alguns consoles Play 1, Play 2 E Xbox, né Coisinha fofa Vocês também Vocês também Ah, puxa saco MF, puxa saco Vocês só gostam do Playstation 3 Do Xbox Porque ele é em alta resolução E nós não somos Mas eu marquei sua vida Fecha Isso Isso É verdade Eu gosto um pouco mais do Xbox 360 Pelo gráfico Pelos gráficos dele Mas O Playstation 2 E o 1 Foram os que Os consoles que mais marcaram a minha vida Playstation 1 Os jogos que eu jogava Eu jogava Eu jogava Jack Chan Eu jogava Crash Porque, sei lá Se você tem os seus 15 15 Pra menos Ou pra mais Você já deve ter jogado Crash no Playstation 1 Uma vez na sua vida, né Pelo amor de Deus O Crash Acho que foi um dos jogos que mais bombou na Sony No ano No ano do Playstation 1 Daí temos aqui O Playstation 2 Galera No Playstation 2 Cara Eu lembro Que eu jogava Black Jogava Good of War 1 2 Jogava Super Mario Que é do Nintendo 64 Porque Eu comprei aquela Aquela Como tu fala? Aquele CDzinho Saca? Aquele CDzinho lá Que veio um montão de jogos Remasterizados De 64 Pra Playstation 2 Mas, cara Esses são os Com certeza São os dois Consoles Que mais marcaram Minha vida E, sei lá Se O controle do Playstation 1 É antes do analógico Não sei se dá pra ver É Deve ser antes do analógico, né Porque eu nunca vi Nenhum Playstation 1 Com o analógico Só depois do 2 Que passaram a ter o analógico todos É E me desculpa por esse som Porque tem um Um cara ali Arrumando o portão dele Da casa dele Mas, enfim, né Eu vou mostrar aqui O meu guarda-roupa É Mas, saca um gato Saca só Essa caixa aqui Ela A gente pega Vamos pegar ela aqui Ela é meio pesada Ai Isso Que delícia Fica aqui, fião Vai, filho Entra Isso É Aqui tem Uns Tem uns Era uma sede de Harry Potter Daí como eu odeio Harry Potter Não, eu não odeio Eu não sou muito fã Daí eu tirei E coloquei Pra colocar meus jogos E Eu acho que meu irmão Acabou de dar um grito Olá Vou pegar você Vou pegar você O que que é isso? Uma chave? Deixa eu ver Tchau Me dá essa chave então Você me dá? Não? Fala então não Não Tá, pode ficar E aqui galera Nós temos A variedade de jogos Vou colocar meu controle aqui Aqui Tem uma caixa do Xbox 360 tá tudo arriscada Uns jogos aqui O O desenho Dado por Meu amigo Praticamente meu irmão Rafael Vieira Aqui ó RV RV Então aqui temos Um dos meus jogos favoritos Que começa com Resident Evil Get of War E aqui é Tudo jogo Jogo comprado na Star Games Tá vendo aqui Tem The Sims The Sims Far Cry 4 The Sims The Black Flag Pie Die Ou melhor Payday 2 Mortal Kombat 9 UFC 2010 One Ah não sei o que FIFA 16 Eu não Praticamente eu não sou muito fã Red Dead Redemption E Get of War Get of War 3 Então Eu pretendo como Tipo assim Deixar meus jogos até aqui Ou até ali em cima Ali em cima Sei lá Porque eu sou muito fã Muito fã De jogos Eu sou Na verdade eu sou praticamente um gamer Temos aqui alguns piratões Né Então muitos piratões né Temos aqui Temos aqui Deixa eu tirar aqui meu uniforme Temos aqui Livro de Inglês Uns livros que eu comprei Diário de um Zumbi Do Minecraft Eu já acabei os dois Eu quando eu fico Quando eu leio É pra mim ler rápido Assim Eu leio com pressa Leio minha bíblia Minhas coisas de escola Meus perfumes E é isso Então Daí Depois Isso Padrão nego Padrão É só agora o mini rato do rachudo Só que não Daí Essa televisãozona Aqui Deixa eu ver se dá pra tirar um Daí Daí Eu Estou muito feliz É Minha mão tá Eu sei Minha mão está um pouco suja Eu fui ver aqui Deixa eu colocar o flash aqui Aí Temos algumas coisinhas aqui Alguns desenhos Nada a ver Ah Esse aqui é espirrar Eu vou guardar minhas coisas aqui Põe Então Galera Eu queria mostrar dois novos desenhos Sei lá Acho que são dois Eu fiz Tem Este daqui Este daqui Este daqui que eu já mostrei Vamos dar uma pulada aqui E aí Kratos De boa A câmera deixou A câmera deixou um pouquinho mais gordo Mas ele tá bem magrinho aqui Temos o pai do Acho que esse aqui é o pai do Naruto Não me recordo muito bem Temos Este Fodástico Scorpion Muito foda E Não Eu não fiz ele na impressora Eu não Imprimi Temos agora o Jason Voorhees É sim Aquele serial killer lá Tá assistindo até aqui Um grande abraço No coração de vocês Deixa o like Valeu Até o próximo vídeo Tchau tchau E eu fui Estou com a língua muito rolada Falou galera